Olá Pernambuco, eu estou aqui em Recife, precisamente na Iputinga. Vou mostrar pra vocês o descaso aqui. Vem, 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 ó. Ponte Engenheiro Jame Guzmão. Aqui, ó. 27 milhões, o governo federal tá mandando dinheiro pra cá pra fazer uma ponte. O problema tá que o governo federal já mandou dinheiro e já comeram e já fizeram uma desgraça aqui. Vem comigo, vem ver o descaso. Vem, vem, vem. Pessoal, olha o descaso, olha. Olha pra aí. O elefante branco. O elefante branco. Dinheiro jogado ali. Vem comigo, vem comigo, Brasil. Vem, vem de embora, vem de embora. Filma de perto, filma de perto, meu Câmara. Filma de perto. Olha pra aqui. Olha Brasil. Olha Pernambuco, olha Recife. Chega aqui, meu Câmara. Dinheiro seu e dinheiro meu jogado às traças. Esse viadudo foi investido há muito tempo atrás. Estão derrubando... Filma as máquinas, filma as máquinas aí. Estão derrubando pra reconstruir o outro. Aí eu pergunto pra você, cidadão. Filma aqui, meu Câmara. Filma aqui. Eu pergunto pra você, cidadão. Quem é o genocida? Genocida é quem manda dinheiro ou quem faz uma bagaceira dessa? Pernambuco está jogado às traças. Olha aí o prejuízo. O seu dinheiro sendo derrubado, demolido, pra reconstruir de novo. Aí eu pergunto pra você. Tá na hora de dar um basta nisso aqui, não? Pernambuco tá sem lei, sem dono. Não tem governador. Prefeito é almofadinha, preguiçoso também. Aí eu pergunto pra você. Esse dinheiro que foi demolido vai ficar assim, Brasil? Se eu não botar a boca no trombone, esse descaso aqui, ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo. Compartilha esse vídeo pra todo mundo ficar sabendo. O cara que fez isso aqui parece ser preso. Porque esse cara que inventou isso aqui, ele verdadeiramente é um genocida. Porque tirou o dinheiro que poderia pra saúde e pra educação e jogou aí. Pessoal, estamos na Iputinga. Essa é a ponte. E eu quero dar um recado pro povo de Pernambuco. Compartilha esse vídeo. Que te liberta, Pernambuco!